Estamos chegando ao fim, não parece, mas é ao fim. Eu queria muito agradecer ao Teatro do Silvério, queria muito agradecer a FETA Companhia de Teatro, a Companhia de Teatro Pê-Rolunar, que são as companhias de teatro que eu trabalho, a Grupo Caio de Palco, eu queria agradecer a todos vocês que vieram, também aos amigos, e eu queria um agradecimento especial a esses caras que são muito fodas e que me deram prazer enormemente de um palco com eles. Tiago Braga, abaixo. No canto direito, esquerda, direita, enfim, depende. Tiago Morba. Aqui atrás, com a bateria, Luizinho Passado. São dois Chaves contra dois Blazers. É verdade. E eu queria agradecer, também, muito, ao Ricardo Cortes pelo convite. Ricardo, essa é pra você. Se quiser partir, eu deixo. Se quiser partir, eu deixo. Se quiser partir, pra cima eu venho. Se quiser partir, eu garro. Se quiser partir, eu garro. Se quiser partir, eu garro. Se quiser partir, eu deixo. Pra você não atarecer E guarde Deus, eu sei, eu te abate Deus me guarda Deus, eu sei, eu me peço, eu me peço Pra você não atarecer E guarde Deus, eu sei, eu te abate E eu deixo Se quiser partir pra cima eu tenho Se quiser partir, é carregado Se quiser, eu te abatei, eu te abatei Cara, o que vai sentir saudade Vem que eu vou só um completo Detalhe, são detalhe, são avalado Tá de perto, bem perto Tá de perto, bem perto NÃO TACHO ISSO Vem que eu vou só tentar orar Mas pra perto, tá de noberto Eu quero... Música Música Se ele quiser partir Dispare Música A CIDADE NO BRASIL